E amanhã, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade, que é considerado uma doença crônica. O que muita gente não sabe é que a obesidade aumenta os riscos para outras doenças, como as do coração, hipertensão e diabetes. Verônica vai sempre ao médico e pratica atividade física. Mas quando o assunto é alimentação... Às vezes eu estava do limite. Já o Jovino afirma que se alimenta bem, mas não tem tempo para praticar atividade física. Quem trabalha no começo já sabe que não tem muito tempo para atividade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas no mundo são obesas. A obesidade é uma doença crônica, definida pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Ela afeta a maioria dos sistemas do corpo, atinge o coração, fígado, rins, articulações e sistema reprodutivo. Isso leva a uma série de doenças crônicas não transmissíveis. Doenças cardiovasculares, o infarto, um acidente vascular encefálico. A obesidade também pode afetar adolescentes e crianças na fase infantil. Pode preocupar a obesidade porque, além de aumentar o risco de outras doenças, também pode afetar o crescimento, o desenvolvimento ósseo. A prevenção contra a obesidade deve iniciar bem cedo com práticas já bem conhecidas pela população. Isso inclui, por exemplo, uma alimentação saudável e praticar com frequência qualquer atividade física. Por isso, a importância de datas como o 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, que incentiva soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, além de realizar um tratamento adequado.